do prazo. Quem precisa fazer declaração de renda? Então, Lucas, esse é sempre a principal pergunta, né? Que a gente ouve nesse nesse período, não teve muita novidade em relação ao período anterior. Então, quem tá obrigado são pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove com setenta. Normalmente o pessoal já recebe, quem tem vínculo empregatício já recebe lá o comprovante das empresas onde aparece lá na primeira linha rendimentos tributáveis. Então, é interessante o pessoal observar lá que se esse valor passou desses vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove que eu falei, ela tá obrigada a fazer. Outro item que obriga a pessoa a fazer ela ter recebido rendimentos isentos, não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte acima de quarenta mil. Então, um exemplo aqui que acontece são donos de empresa que fazem a distribuição de lucros, por exemplo, e essa distribuição de lucros supera quarenta mil, pegando um exemplo aqui pra pra ilustrar o caso. Então, às vezes eles não retiram o valor de prolabório, ou seja, não tem o rendimento tributado acima de vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove, mas acabam a estar obrigados a fazer a declaração por causa desse valor que supera quarenta mil reais no ano. Outro grupo que tá obrigado a fazer, quem teve, por exemplo, operações com imóveis que teve ganho de capital e a legislação permite lá que quem faz negociações com imóveis de cinco e cinco anos pode usar um benefício de isenção. Ou seja, eu vendi um imóvel, tive um ganho e vou investir esse ganho na compra do outro imóvel. Então, essas pessoas também não estavam obrigadas necessariamente por isso, fazer a declaração, esse ano passo a estar obrigadas. Pessoas que têm patrimônio acima de trezentos mil reais, né? Então, todo patrimônio, casa, terreno, carro, aplicação, saldo bancário, se esse montante todo ultrapassar os trezentos mil reais, a pessoa tá obrigada a fazer também. Outro grupo, esse eu sempre gosto de salientar e ano passado, quando nós conversávamos também, já era, era um grupo que tava muito visado, vamos dizer sim, pelo fisco, até pela importância que o setor tem na nossa economia, que é o agro. Então, lá, pessoas físicas, lá, o produtor rural que teve no ano de dois mil e vinte e dois, uma receita lá na sua atividade, lá acima de cento e quarenta e dois mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos, também tá obrigado a fazer. Então, é, é, esse é o grupo que eu, que eu acompanho no dia a dia e eu vejo que muita gente tá recebendo notificação da Receita Federal, é, às vezes até por não ter a informação completa de quem tá obrigado ou não, então, muita gente tá recebendo a notificação, tá, tá, tendo que colocar a situação em dia e cabe aqui ressaltar que não necessariamente o fato de ter que fazer a declaração vão fazer com que eles paguem imposto, porque a atividade rural tem uma peculiaridade, tudo que ela tem de gasto na sua atividade lá, por exemplo, investimento em trator, maquinário, equipamento, tudo pode ser considerado uma despesa dedutiva, então, um, por que ele salientar um pouco mais nessa, esse. A linha do produtor, né, porque logo, logo chega nesse número aí, né? Exatamente, exatamente. É cento e? Cento e quarenta e dois, setecentos e noventa e oito com cinquenta. Como é que eles chegam?